Quantos metros de terreno você acha que precisa para fazer uma casa legal? Qual o tamanho ideal de um terreno para você? 200 metros, 500 metros, 1000 metros, você precisa de terreno para fazer um projeto legal? Depende. Por que eu estou falando isso? Hoje eu vou te provar. Terreno de 200 metros quadrados, você pode fazer uma baita casa. Uma maravilha de um projeto. É Edu, por que você está falando isso? Porque hoje eu estou aqui em um sobradaço, gente. Aqui no condomínio Vilagem Milano, Zona Oeste de Sorocaba. E eu tenho um sobrado em três suítes. Terreno 8x25, 200 metros quadrados de terreno e uma super casa. Uma casa maravilhosa, acabamento legal, ambientes amplos. Você vai gostar bastante. Fica até o final do vídeo. Já curta, se inscreva no canal se você não é inscrito. E vem com o Edu Ferreira conhecer esta casa. Porque você vai se surpreender, assim como eu me surpreendi também. Tá bom? Pega a pipoca, aperta o play e vem com o Edu Ferreira. Bom gente, como eu falei na introdução aí, esse é o sobrado que eu vou te apresentar hoje. Um terreno de 200 metros quadrados. Tem 8 metros de frente, mais 25 metros de fundo, totalizando 200 metros quadrados. E eu vou te mostrar hoje a prova viva de que você pode fazer um projeto espetacular. Uma casa muito funcional, muito bacana, num terreno de 200 metros quadrados. Aqui no Világio Milano, aqui na cidade de Sorocaba. Fica aqui próximo da General Carneiros, mais zona oeste da cidade. Então, para quem é ideal esta casa? Para quem os filhos estudam aqui no Colégio Adventista, está pegando Raposo Tavares. No centro da cidade a gente está muito próximo também. Então, muito bem localizado este condomínio. Quero te apresentar esta casa agora, meu querido. Vamos lá, que não é nem meio dia ainda. O sol está 50 sol para cada um aqui em Sorocaba hoje. Começando aqui, temos duas vagas de garagem cobertas. Vagas amplas, bem bacanas, bem espaçosas. Com esse vidro aqui ficou bem legal. Esse vidro dá para você ter mais claridade na casa. Lá dentro a gente vai ver direitinho com carinho. Esse perfil preto das portas. O tom ali no cinza queimado. Está vendo? Ficou muito bonito esta casa. Projeto legal. Falta alguns detalhes ainda para finalizar 100%. Isso ainda não foi nem feito na limpeza após obras. Mas, Edu Ferreira, o profetário entrou em contato comigo. Falou, Edu, está na sua mão. Vamos lá, vamos trabalhar. Então, é isso aí. Vamos trabalhar. Coisa boa é aqui mesmo. Esse terreno tem 200 metros quadrados, como eu já falei. E tem 228 metros quadrados de área construída. Com três suítes grandes. Muito bacana. A porta com fechadura eletrônica digital. Gosto de fazer essa lavada da garagem. Para você ter a proporção do tamanho da garagem. Eu cabe dois carros aqui com vaga coberta. Mais dois carros aqui. Atrás quatro vagas de garagem. Então, vamos com Edu. Gente, vem comigo conhecer esta casa. Rebaixamento aqui em gesso. Vai ser instalado aqui a iluminação em LED. Está vendo? A foto já está pronta aqui para instalar. Vai ter iluminação aqui em croica. E é isso aí, gente. Pegou a pipoca? Vem com Edu. Curta o vídeo aí. Já se inscreva no canal. Se você não é inscrito, os melhores imóveis em Sorocaba. Estou aqui com Edu Ferreira. Olha que casa maravilhosa, gente. Consegue. Olha esse ambiente integrado. Quando eu vi essa casa, já... Eu estou acompanhando essa casa já desde a finalização dela. Então, já falta um tempinho. E aí, eu me surprenei já com o projeto na construção. Depois de pronta, que espetacular. É aquele negócio. Tem gente que tem terreno de 400, 500, 1000 metros quadrados e faz caca. Tem gente que tem terreno de 200 metros quadrados e faz essa maravilha aqui, ó. Já deixa lá para cima para conhecer. Olha aqui, gente. O lavabo está aqui. Bem estiloso. Olha isso aqui, gente. Olha essa luminária. Que capricho, gente. Que coisa linda. A borboleta. O símbolo. O símbolo aqui da inovação, transformação. Sai do casulo e vem para a vida. É o que eu falo para você. Sai do casulo e vem para a vida, meu querido. Olha aqui, ó. Uma pia maravilhosa. Muito bom. Acabamento e revestimento em porcelanato em volta ali. Linda. Linda, linda. Sala aqui integrada com sala de jantar. Cozinha. Rebaixamento tudo pronto. Olha um detalhe interessante. Tudo aí com LED. Olha. Tem ar K7. Ar central K7. Isso aqui gela a casa toda. Tem uma iluminária aqui, ó. Aqui você coloca a sua mesa de jantar. Está pronto aqui. Cozinha americana. E olha só que casa linda, gente. Maravilhosa. Olha essa cozinha. Ficou muito bonita. Olha a piscina. O sol que está. Esse jato da piscina me chamando. Vem, Edu. Vem, Edu. Difícil e irresistível, gente. Olha essa cozinha, gente. Gostei demais. Esse tom mais escuro. Com preto. Espelhado ali, ó. Porta basculante. Muito bacana esse projeto, né? Gostei. Aqui tem uns armários com preto aqui na parte de baixo. Coifa. Muito bonito, ó. Coifa digital. É, rapaz. Está pensando o quê? Coisa boa, filho. Coisa boa aqui com Edu Ferreira. Bem estilosa essa cozinha, viu? Aqui, esse espaço onde você vai fazer o seu forno e abrir para o microondas. É, gente. Olha que legal que tem aqui também, ó. Vai ser instalado aqui a torneira. Ó. Tem essa janela aqui, ó. É o passa-prato que a gente fala, né? O maridão está na churrasqueira lá. A esposa está aqui preparando. Tom, marido. Pega aí, né? Tom, esposa. Pega aí. É, rapaz. É como convivência. Espaço convivência. É isso aqui, ó. Já, já a gente chega na churrasqueira aí. Mas vem para cá. Vamos conhecer mais coisas aqui. Ó, aqui na entrada aqui, ó. Aqui a capa do ar aqui vai ser colocada também. Olha só o revestimento da parede, gente. Linda esse porcelanato. Ficou muito bonito. Acabamento muito legal. Olha o tamanho dessa lavanderia. Lavanderia, gente. Bem espaçosa. Aqui, ó. Espaço para colocar a máquina. Tudo aqui. O que que tem nessa porta aqui, ó? Vamos ver. Aqui tem um corredor. É um corredor. Ele vai até o final, mas ele é limitado. Aqui onde você vai colocar o varalzinho para secar a sua roupa. Olha o sol que bate aqui, gente. Muito forte o sol aqui. E aqui a garagem dá acesso lá para a garagem. Porta aqui de entrada. Olha aqui. Tá bom? Então é uma casa bem completa. Como eu falei para você. Com 200 metros quadrados fizeram realmente um milagre nesse projeto. Já com armário e lavanderia. Ficou muito bacana. Olha. Vamos conhecer agora aqui a piscina. Vem comigo conhecer o espaço do meu. Eu fechei aqui porque tá o barulho ali na piscina. Esse barulho gostoso. Acaba fazendo aqui o ruído no vídeo. Então... Integrou aqui, meu amigo. Abriu as portas aqui do paraíso da churrasqueira. Aí chegou, hein? Olha só. Que delícia, gente. Que delícia de espaço maravilhoso. Tem uma luminária aqui bem caprichada. Tudo de bom gosto, gente. Muito bom gosto. Ó. Com um gabinete. Espaço amplo. Olha o tamanho dessa piscina, gente. Grande. A churrasqueirinha. Nova. Zera. Só esperando você vir. Passar aqui no Taos, no Confiança. Lotar essa churrasqueira aqui de coisa. E te chamar o Edu Ferreira. Eu vou falar um negócio para vocês. O Edu Ferreira não veio sozinho, não, hein? Eu tenho bastante filhos, gente. Bastante mesmo. Tem muita gente em casa lá. Então, assim. Já fiquei sabendo. Se convidar o Edu Ferreira, o pacote vem junto, né? Porque o Edu Ferreira não sai sem os meninos. E sem a patroa em casa também. Você sabe como que é, né? Mas olha que delícia de casa. Maravilhosa. Ó. Imagina você curtindo aqui esse verãozão que a gente está. Com seus filhos, seus familiares. Muito legal. Tem uma hidro aqui, ó. Sentou aqui. Só batendo papo. Jogando conversa fora. Falando da vida dos outros. Aí, beleza. Olha que maravilha. Ó. Ali é revestimento de pedra-ferro na parede. Tem uma cascata ali também. Olha que legal. Vem aqui. Vamos, gente. Show, né? Fala para mim se você está gostando dessa casa. Aqui é um banheiro. Não sei nem o que tem no banheiro. Nós vamos abrir aqui. Ah, tem muito resto de material aqui ainda. Mas é um super banheiro, hein? Muito bonito. Bacana. Revestimento top. Parabéns aí ao proprietário que mexeu na casa. Sensacional, né, gente? Comenta aqui se você ficou surpreendido com o projeto dessa casa até agora. Não tenho medo de mostrar. Mas até agora. Você ficou surpreso com o projeto da casa? Um terreno de 200 metros quadrados. Você ter 228 metros quadrados. E essa distribuição perfeita dos ambientes. Cozinha legal. Espaço aqui integrado. Com sala de jantar. Sala de TV. Sensacional, né? Ó. Tem uma parede revestida aqui em 3D até o teto. Meio a cana. E agora vamos subir na vida. Vamos subir a escada aqui. Granito preto. Guarda-coupa aqui, ó. Blindex. Perfil preto. Tá lindo, viu, cara? Tá muito lindo. Olha aqui, ó. Luminária. Bem estilosa. Vamos lá conhecer agora os dormitórios. As suítes. Lembrando que essa casa tem 3 suítes pra você. Ah, eu preciso de uma suíte. Tem. Eu preciso de duas. Tem também. Preciso de três. Tem três suítes também. Olha que legal aqui esse espaço, gente. Aqui, se você quiser, você pode fazer sua sala de TV aqui, né? Faz aqui uma sala íntima. Tá bem legal. Olha a iluminação de LED. Perfeito. Exitou nas paredes, o piso. Isso aqui não é madeira, tá, gente? Isso aqui realmente é porcelanato, cerâmica. Olha aqui. Piso frio, né? Vamos conhecer aqui a primeira suíte? Vem comigo. Entrando aqui na primeira suíte, ó. Bem grande, ó. Bem grande os quartos. Esse banheiro aqui tá sem iluminação ainda, mas dá pra você ver. Aqui, ó. Um box. Capinha ali. Os outros banheiros já tem iluminação, mas dá pra ver melhor. Olha o tamanho desse quarto, gente. Muito grande. Já tá com iluminação pronta. Muito espaçosa, de verdade. Olha só. Abriu aqui. Tem uma ventilação muito boa. Olha aqui. Primeira suíte. Vamos lá pra segunda suíte agora. Fala pra mim se não é bacana o projeto. Comenta aqui embaixo. Falei, Du, realmente fiquei surpreso com o tamanho do terreno e o projeto da casa. Segunda suíte. Olha aqui, gente. Olha o acabamento do banheiro. Espetacular, gente. Espetacular. Ó. Estalação de chuveiro. Toda revestida com porcelanato. Olha a pia. Olha essa torneira preta, fosca, linda. Gostei, hein? Gostei. Olha o tamanho aqui do quarto, gente. Muito grande. Você faz um projeto bacana aqui. Um projeto de mal-respanejados. Espetacular, cara. Fica sensacional. Olha aqui a casa ali, ó. Olha a piscina. Tá vendo ali, ó. Ó, que delícia. Muito legal, né? Então, vamos lá. Agora, conhecemos duas suítes. Vamos conhecer agora a suíte do rei e da rainha. É a suíte de quem paga as contas. É isso aí. Então, vamos lá conhecer a suíte presidencial. Vem comigo, gente. Não. Se você não curtiu o vídeo até agora, se inscreveu no canal, eu vou falar pro você, meu. Vou falar pro seu negócio. Não tem jeito, não. Olha o tamanho do quarto do casal, gente. Grande. Muito grande. Já porta-balcão, com um controle, com uma automatizada. Olha a sacada que você tem aqui. Uma sacada super sacada. Uma grande pra caramba. Tem um corredor aqui. E olha só, gente. Olhou aqui, ó. E tem essa vista dessa mata aqui, ó. Essa vista é permanente, essa mata. Mata em reserva, né? Não pode tirar, mexer. Sensacional, né? Condomínio Vilagem Milano, gente. Cara de domingo todo santo dia. É. Então, vamos lá. Vamos conhecer agora o restante aqui da suíte. Já estamos aí passados 11 minutos de vídeo. Entrando aqui pro closet, né? Olha o tamanho do closet, né? Pra senhora aí fazer os seus armários. Guardar aí seus escarpãs, né? Escarpã que fala, né? É, do Ferreira Sábado, os escarpãs. No caso, tem três mulheres em casa. Imagine só. E aqui, o acesso pro banheiro. Banheiro do casal bem legal. Ó. Duas pias. Muito bacana. Essa torneira eu achei bacana demais. Ó. Legal. Revestimento. Ó. Chuveirão ali instalado. São dois chuveiros, tá, gente? Pode estar mais um aqui. Um lixo com tudo. Sensacional, meu querido. Tá pensando aqui. Edu Ferreira é só coisa boa. Gostou, gente, desse imóvel. Gostou, gente, desse imóvel? Disponível pra venda aqui com o Edu Ferreira. Vocês estão buscando casa em condomínio em Sorocaba. Essa é uma excelente opção pra você. Avalia também, permuta, menor valor. Ah, tem um terreno. Ah, tem uma casa, menor valor. Tem uma casa boa. Então, tudo avalia aqui. Não tem negócio ruim. Chama o Edu Ferreira. Só é negócio aqui se você não quiser. Tá bom? Fica com esse vídeo aí. Se você gostou, entre em contato comigo. Todas as informações do imóvel tá aqui na descrição do vídeo, gente. Só clicar aí no maiszinho ali, embaixo do título, que aparece toda a descrição. Metragem, terreno, BTU, condomínio, valor de venda, tudo. Tudo que você precisa saber. E também tem os links pra falar comigo direto no WhatsApp. Tem o Instagram, tem o Facebook. Tem tudo aí. Vem falar comigo, tá bom? Fica com esse vídeo. Mais uma novidade do Edu Ferreira aqui pra vocês, tá bom? É isso aí. Até o próximo. Deus abençoe você, sua casa, sua família e seus negócios. E um ótimo aí 2024. Abraço. Tchau.